O homem que não tinha nada acordou bem cedo Com a luz do sol já que não tem despertador Ele não tinha nada então também não tinha medo E foi pra luta como faz um bom trabalhador O homem que não tinha nada enfrentou trem lotado Às sete horas da manhã com sorriso no rosto Se despediu de sua mulher com um beijo molhado Pra provar do seu amor e pra marcar seu posto O homem que não tinha nada tinha de tudo Atrose, artrite, diabetes e o que mais tiver Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo E mesmo sem ter quase nada ele ainda tinha fé O homem que não tinha nada tinha um trabalho Com um esfegão limpando aquele chão sem fim Mesmo que alguém sujasse de propósito a suar Ele sorria alegremente e dizia assim O ser humano é falho Hoje mesmo eu falei Ninguém nasce sabendo Então me deixe tentar O ser humano é falho Hoje mesmo eu falei Ninguém nasce sabendo Então me deixe tentar O homem que não tinha nada tinha um problema Um dia antes mesmo foi cortada a sua luz Subiu no posto experiente, fez o seu esquema E mais a noite reforçou o pedido pra Jesus O homem que não tinha nada seguiu sua trilha Mesmo caminho, mesmo horário, mas foi diferente Ligou pra casa pra dizer que amava sua família Acho que ali já pressentiu o que vinha na frente E o homem que não tinha nada E o homem que não tinha nada Encontrou outro homem que não tinha nada Mas esse tinha uma faca Queria um pouco o que ele tinha, ou seja, nada Na paranoia, a nóia que não ganha te ataca E o homem que não tinha nada Agora já não tinha vida Deixou pra trás três filhos e sua mulher O povo queimou pneu, fechou a avenida E escreveu nas fotos saudade do Josué O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém mais sabendo Então me deixe tentar O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém mais sabendo Então me deixe tentar Então calma, então me deixe tentar O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém é sabendo E não me deixe tentar Vocês são fodas O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém é sabendo E não me deixe tentar Barulho pra Paola!